Música Boa noite pessoal Estou aqui com meus amigos aqui no bar Estou de outra oportunidade de chamar a cerveja outro rótulo Hoje é uma cerveja de trigo bock Não sei falar esse nome, vai estar aqui nos comentários do vídeo Porque é impossível falar esse nome alemão A cerveja é bem escura O gosto é levemente amargo Bem doce Com aquele gosto da cerveja de trigo padrão Que a gente já conhece quem toma de trigo Tomei um pouco dela já Achei muito forte É 8% de álcool Então é algo que já está subindo Já tomei outras coisas hoje Bom, gostei da cerveja Vale provar se você gosta de cerveja bock E a mistura com o trigo ficou muito boa Saúde Até a próxima E a mistura com o trigo padrão